Oi pessoal, hoje é dia 2 do 12 de 2012 e conforme o nosso combinado, eu venho aqui para realizar mais um sorteio da Sacola da Círculo. Eu agradeço a todas as participantes, boa sorte a todas, vamos lá! A ganhadora foi Ilde Crochê. Parabéns Ilde! E para você que não ganhou, continue participando que em breve teremos novidades dos nossos sorteios. Obrigada a todas e até o próximo sorteio!